Música 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 Bila kita berdua, agar mandi Ainda, ainda, ainda Ainda, ainda, ainda Ainda, ainda, ainda Ainda, 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 ainda Ainda, ainda, ainda Ainda, ainda, ainda 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 Surah me largari-maiar partir Meita que o juro Tentando com a esposa Pobre a sean ser Tudo bem-estar na perda Quando eu me amei Eu lhe do que não passar Eu lhe do que eu A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.